Rosalinda! Começando mais um dia neste canal! E hoje, meus amigos, estamos aqui no litoral sul catarinense, em Garupaba, na terra do surf catarinense. Capital do surf catarinense, inclusive. Uma cidade aí que a gente ainda conhece muito pouco, mas sempre que a gente vem, a gente fica assim... Ai, que cidade maravilhosa! Olha só isso! Estamos aqui com a nossa Kombi, a Manezinha, que a gente tá transformando numa casinha sobre rodas pra fazer o quê? Pra gente cair na estrada e viajar aí o sul do Brasil, o Brasil, as três Américas, viajar todo mundão. A gente veio aqui pra Garupaba pra gente fazer... pegar aqui nossas máscaras. Olha que amor! A gente veio pra cá fazer a Rota da Baleia Franca, que é assim um turismo de inverno muito forte, onde a gente consegue passar pelas praias aqui, principalmente de Laguna, Garupaba e Imbituba, no litoral sul catarinense, e fazer o avistamento de baleias. No vídeo passado quem viu, viu aí que a gente conseguiu observar as baleias, cara, e foi sensacional. É sempre um momento muito emocionante, né? Ver elas com seus filhotes, ela acasalando, dando os filhos aqui, é incrível. Agora vou dar um rolezinho pra mostrar pra vocês também aqui, essa pressinha que é muito bonita e que a gente prometeu que ia voltar de Kombi aqui, né? É verdade, da primeira vez que a gente veio a gente disse, não, vamos voltar de Kombi pra Garupaba porque essa cidade merece... A vibe da Kombi. A vibe da Kombi, porque essa é uma cidade que tem uma vibe muito boa, assim, é uma vibe diferente. É uma cidade bem pequenininha, tem aí 14, 15 mil habitantes, mas ela é bem grande em território, sabe? Tem bastante espaço de terra, apesar de ter poucas pessoas morando. E a vibe, não sei explicar, gente, é a vibe do surf, é a vibe de praia, da pesca, é maravilhosa. Essa aqui é a pracinha central aqui de Garupaba? Assim como várias cidades do litoral aqui de Santa Catarina, ela foi colonizada principalmente pelos açorianos, né? Que são aqueles imigrantes que vieram lá da ilha de Açores de Portugal. E isso faz com que a cidade tenha uma configuração muito parecida com várias cidades que a gente já visitou, inclusive lá em Floripa, né? Com aquelas casinhas coloridas, com uma tradição da pesca, principalmente da tainha, muito forte. E as civilizações, elas começavam normalmente com uma igreja no centro de tudo e depois a comunidade ia se formando ao redor da igreja. E olha só onde nós estamos chegando aqui. E para vocês verem como a igreja, a praça está aqui embaixo e ela é construída um pouco acima e virada para o mar. E não é por acaso, né amor? É verdade. É super comum, inclusive, igrejas assim do litoral de Santa Catarina serem construídas de frente para o mar, porque antigamente todas as pessoas importantes que visitariam a cidade, elas viriam pelo mar. Então a igreja já está construída assim para receber as pessoas e também para demarcar território, né? Se alguma pessoa suspeita chegasse, já ia ver que tem uma igreja lá e aí talvez seguiria... Sabia que estava colonizado já. Sabia que já é, já tinha um dono aquele lugar. Ali em cima a gente vai para a Praia do Vigia, vamos pegar como e para ir lá? Vamos, vamos. Ali ó, aquela estrutura é a antiga casa do governador, uma senzala também, porque a mão de obra escrava foi muito do que construiu tudo isso aqui. E eles usaram o que para construir aquilo ali mesmo? Óleo de baleia. Tanto a casa ali quanto a igreja foram construídas com óleo de baleia, porque não tinha cimento. O cimento da época era a baleia. Muito louca a história de caça às baleias que existia, né? Eu mesmo fui criado num bairro que chamava Armação, porque eles armavam para pegar as baleias e matadeira onde eles matavam e tinha o rio sangrador, o sangue que escorria, né? E eles faziam muitas coisas com o que extraíam das baleias, né? Faziam construções, usavam como tipo um cal, usavam até a carne que eles não consumiam, eles davam para os escravos consumirem. Bastante dos elementos da baleia faziam muitas coisas que hoje a gente já tem outras coisas que foram substituídas, né? E a caça foi extinta e não foi muito tarde não, foi lá por 1900 e alguma coisa a caça às baleias. 1973, eu acho. Vocês verem, né? Uma brutalidade dessa foi extinta faz um pouco mais de 100 anos aí. A Ana tava me corrigindo aqui, né? Eu sou muito bom em matemática. 1973, 2021, um pouco mais de 100 anos. Não, é porque a gente tá em 2073. Ainda bem que eu não fui para as exatas, apesar do meu irmão ser professor de matemática. Bom, a minha mãe também é professora de matemática, mas assim... Eles roubaram toda a parte de... Exatas da família. Vamos subir ali ao Morro do Vigia que é muito legal, vão lhe conhecer. Meu, olha só que sensacional essa visão aqui. Cara, esse lugar aqui é incrível, velho. Agora a gente vai subir aqui o Morro do Vigia. Vocês vão sentir o tremelique da combinha com nós. Ó, pra ter estabilidade segurar a câmera aqui de uma forma que não fique tremendo é quase impossível, gente. Não, olha, tem que ter uma habilidade... E agora esses negócios nossos aqui, eles tão caindo, ó. Não para mais quieto, ó. Porque a gente botou o WD. Tiramos a ferrugem e a sujeira. E aí não para mais, ó. Mas tudo bem. Bora! Oh, meu Deus! E agora? Sobe pra subir? Sobe, sobe aqui. Oi, Manezinha! Sinta aí, Lúcia. Sinta aí, Lúcia. Sinta aí. E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, arra! E aí, arra! Meu Deus! Aiê! Agora é só descer. É esse aí, com o esporte aí, da mãe das minhas cães. Ahahahah! Oh, isso é trecho! Eu tenho set de... ...não. É... Ele tá péssima. Ah. Eu tenho set de linhas. Não, eu tenho set... Eu tenho set de linhas! O que eu tenho set de linhas! É! Chegamos aqui na Praia do Vigia, gente, olha que lugar legal, olha que bonitinha que é essa praia aqui, é quase uma praia particular, essa faixinha é de areia e olha só que vista, sensacional, vamos lá embaixo tomar um chimarrão? Conhecem aquela música do Armandinho que fala assim, tô indo pra Garopaba, vou descendo Siriu, então, Garopaba é aqui onde a gente tá e ali na frente, naquela região ali, é onde fica o Siriu, vibe de dois também é cultura. Mais uma curiosidade sobre Garopaba, Garopaba vem do nome indígena que é igarepeba, igarapaba e i significa água, garapeba, garepeba significa tranquilo, então aqui é o lugar das águas tranquilas e aí ficou, foi se transformando e ficou Garopaba, porque aqui é uma enseada, a água aqui é muito tranquilinha, olha só. O mar aqui é sempre assim, um pouco agitado, bem tranquilo, dentro dessa bacia que é formada mais ou menos aqui assim. Como é legal a gente trabalhar pra que algo fique, pra que a gente tenha um resultado de alguma coisa, né? Toda vez que eu olho pra nossa combinha, eu tô apaixonado por ela, ela tá tão linda, né amor? É muito linda. Um ano de trabalho pra gente chegar até aqui, mas valeu cada minuto do esforço. A gente já fez as cortininhas, né? Pra quem acompanhou aqui, e aqui dentro, olha só como é que tá a bagunça. Olha aí, aqui tá, essa parte tá mais bonitinha, né? A gente fez as cortininhas. Esse metalizado aqui é o isolamento térmico, que nossa, dá uma diferença gigante, né? Nossa, a diferença a gente já notou. É, nossa, não fica frio, não aquece tanto, é muito legal. Aqui ó, a gente tá em obra, então olha só a bagunça que tá aqui dentro. Vassoura, ferramentas, né? Nossa casa tá em obra mesmo, tá assim. E aqui, as nossas mochilas que já viraram tudo, nossas bagagens. E em breve, a gente tá indo pra Curitiba, porque a gente tem uma novidade muito legal que a gente vai contar em breve, que nós vamos montar nossa casa aí em um mês, né amor? Um mês. Mas sem muito spoiler, você trabalha. Vambora, que a gente tem que ir num posto de gasolina, que a Ana quer ir no banheiro e não tem banheiro em casa ainda. Ainda não, dá pra ter. Mostrar pra vocês agora o nosso sistema de som exclusivo, importado, tecnologia da NASA, que é uma caixinha de som da JBL. E a gente apoiou no... era o cinzeiro da Comso aqui, né? Acho que é. É um cinzeirinho, ó. Apoiou ali, ó. Resolveu, né? Ficou massa. Resolveu, ficou perfeito. Tá passada. Tá passada. Ficou da hora. Ficou da hora, tá ótimo. Ficou muito bom. Corta, é. Direitos autorais não. A Aninha foi ali usar o banheiro e eu tava pensando em uma coisa aqui, né? Esses dias eles falaram pra mim assim, ah cara, isso aí que vocês estão fazendo é loucura. Realmente, se viver a vida na normalidade que eu vivia antes, estressado, quase tomando tarja preta, quase entrando em depressão, se aquilo é normal, a minha vida realmente a partir de agora vai ser uma loucura. Porque a minha loucura vai ser viver a vida. Pronto. Batiu? Batiu. Desde que a gente trocou os bancos da Kombi, que a gente tirou o banco original dela, que era um banco muito ruim, e a gente colocou esse banquinho aqui, que é um banco de HB20 e trocamos também os quatro pneus dela. Tá muito gostoso de andar de Kombi. A Kombi tá maravilhosa, tá super gostosa, tá confortável de ficar aqui dentro. E eu tenho achado, inclusive, que tá muito melhor de andar de Kombi do que andar de carro utilitário, passeio normal. Inclusive, todas as últimas vezes que eu entrei no carro normal, eu tô ficando, tipo, muito enjoada. Eu tô ficando muito mal. Eu não consigo mais andar de carro passeio. Fico super enjoado, fico com vontade de vomitar, não sei, não sei. E aí eu ando de Kombi e tô suave. Tipo, não fico nem um pouquinho enjoada. Mas aí agora, eu entrei num carro, vou passar o mal. Amigos, amigos, vejam que essa é a prova de que as pessoas podem mudar. É verdade. Uma menina que não queria comprar uma Kombi, falou que Kombi nunca na vida. Olha o que ela tá dizendo, hein? É verdade, é verdade. Eu não queria saber de Kombi, mas agora eu tô achando muito bom de viajar. Porque ela é um carro espaçoso, você estica as pernas. Quer dizer, eu estico, né? Porque eu sou pequenininha, eu sou baixinha. Mas você tem uma visão grande, porque tem muitos vidros. É muito bom de andar de Kombi. Vocês sabem que a gente trabalhava no grupo corporativo, que a gente saiu, né? Virou nova de digital, a gente tá fazendo todos os processos hoje. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu faço com as roupas sociais é assim, ó. Pede isso aqui, ó. Entrava muito vento por aqui, porque esse negócio tá estragado. Daí é só que nós colocamos aqui pra cortar o vento. A meia social dele. Olha isso aqui. Olha o vento que sai aqui, ó. Aí a gente bota a meia aqui, ó. Dá uma estufadinha ali dentro. Aí depois fecha. E já é. Não precisa mais vento, né? Um pra ventinho. Resolvido. Comendo uma clube social. Uma coisa que a gente tem sempre que ficar ligado nos problemas, digamos assim, da Kombi. Do motor a ar, né? A forma como ele se resfria. É isso aqui, ó. A gente botou um medidor de temperatura do óleo. Então o óleo já passou de 90 graus. A gente para a Kombi. Espera esfriar o óleo. Pra depois seguir viagem. Daí a gente tem que ir com calma, né? Comer um biscoitinho aqui. Um biscoitinho. E fica suave. É, a gente rodou mais ou menos acho que uma hora, né? E aí a Kombi já esquentou. Então agora a gente para. Espera esfriar. Roda mais uma hora. Para. Espera esfriar. Tem duas coisas certas na vida. A morte. Quem consegue fugir dela. E a fila na Palhoça. Santa Catarina. É só você chegar aqui na Palhoça. Quase chegando em Florianópolis. Que você vai encontrar uma puta de uma fila. Muito chata. Ó. Uma paradinha estratégica. E apareceu um cara aqui. E cadê o seu mano? Cadê o mano? Ali. O mano é igual a você. Uh. Aquele cara não é você. Qual é o mano? Acho que é você, hein? Não. Eu sou o Davi. Ah, você é o Davi. Eu... E cadê? Nós são parecidos. São parecidos? Nós são gêmeos. Ah, e cadê o Pedro? É. É você? E o Davi está onde? É. 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 Deixa eu ver dar um sorriso os dois pra câmera. O que é que vocês são? Gêmeos? Uhum. Ah, que lindo. É. É. Ai, mas tem a almofada. Então pega a almofada pro tio. Pro Dindo. Ai, 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 você querido. Ai, 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 ai. Não tem almofada. Olha, isso aqui é uma energia de fogo. Vamos mexer ali. Que é? Tchau, amigão. Tchau, tchau. 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 Gostasse da Kombi? Gostasse? Tu gostou da Kombi? Gostou? Gostaram? Gostaram da Kombi? Aquela imagem clássica, nossa, chegando na ilha. Nossa ponte S2 ao fundo. Vamos chegar em casa. E que cansaço. Chegamos em casa, já jogamos as nossas coisas aí. Ali no sofá. Porque depois a gente arruma. A casa tá uma bagunça. Então era isso, gente. Se inscreva aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. Porque tem muita coisa legal pra vir por aí. A gente vai voltar para Curitiba. Volta o cão arrependido. Porque a gente falou que não queria mais voltar pra lá. Mas a gente vai voltar. E é por uma razão muito boa. Mas sem muito spoiler. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.